Você, Ventura, você e você de casa já deve ter visto no filme do Instagram ou em alguma página inicial do Facebook ou em alguma rede social aqueles exemplos de unhas desenhadas, extravagantes, diversos deles, como aquele estilete, e olha que eu não tô nem falando da minha unha, mas já que você citou, manda um beijo pra Emily. São as queridinhas das famosas influenciadoras digitais como a poderosa Luísa Sonza, olha só essas unhas de estilete, aquele estilo aqui que é todo minha de gato, sabe? Isso aí não arranha não, como é que digita o celular, hein? Ah, digita, a Rosa não conseguiu não, amiga minha. Além de Luísa Sonza, tem também a GK, que é influenciadora digital, humorista também. Então a moda é só essas unhas, né? A moda são essas unhas, né, Ventura? Mas você já viu essas unhas em algum lugar, né? Ah, você, mulher, já usa isso de preto. Mas você já viu? Marina Ferrari é isso aqui? Não, isso aí é a Cleo. É a Cleo Pires, eu disse que ela tá no Big Brother. Mas até aí tudo bem, né? Todo mundo ficou vendo aqui a unhazinha aqui na mão, na unha da mão, né? Tudo bem, até aí tudo bem.